A comissão executiva que ele tem, aí o doutor Afonso e o mais um parceiro, a CPT, Minas Gerais, presente, e o deputado também, que estava aqui agora, Padre João, que é uma pessoa também que a gente não pode esquecer de não falar. Então, Truvado, eu vi aqui o seguinte, foi bom que eu encontrei também o Calazan, está aí também, a gente não pode esquecer, todo mundo está aí, e Calazan falou aí, agora, recente, que bom a comunidade quilombola de Brecht e Cirúlio vai pegar seis fazendas. Mas, Calazan, a comunidade agradece da seis fazendas, mas não só a seis, o Brecht é o território das 17.309 hectares que o governo federal do caos der mais conta da mercada. Então, a gente sabe disso, que esse processo é um processo que a comunidade vem jitorando, construir, ele não é de hoje, é, é, dentro de, lá de do, como é falado, do seco, né, dos escravos, que a comunidade está lá e esperando. Agora, hoje chegou o momento que a comunidade vai ser titulada no território. Mas, mesmo assim, Duval, que a gente estava querendo também puxar uma audiência pública, lá para o município nosso, de São João da Ponte, que recente, de tudo que aconteceu, nessa retificação do território, tem uma retomada de novo recente, nessa retomada, aconteceu coisa, previsto que não podia acontecer, e tem promotor lá na região que está condenando, e que a gente queria ver, a Comissão de Direitos Humanos, ver essa possibilidade, que a gente tem cinco... Em dezembro, a gente volta lá. A gente tem cinco companheiros nossos, lá presos na cadeia de São João da Ponte, trabalhador, né, humilde, e está lá preso, para tudo que vem aí, identificando o direito do território, mas a gente queria que esses companheiros, se libertados, já fez pedido de revogação, tirar, a promotora, que o juiz lá negou, isso eu acho que já veio para cá, para Belo Horizonte, o Ministério Público está fazendo o trabalho, a investigação, normal, o Ministério Público tem que fazer o trabalho, a investigação, quem fez, ele vai ter que pagar, mas tornou a entrar com um pedido de abescópio, está aí na mesa, por que que esses companheiros não sejam libertados, e vai castigar quem é que fez, que está chegando a hora dos companheiros trabalharem, e está lá, está o quê, os cinquenta e tantos dias lá na cadeia, e que a gente vê aí, isso e tudo, eu acho que é a homologação da justiça. Você está falando da prisão, por causa da questão da acusação de assassinato, do quilombola que tinha virado pistoleiro lá, convocado, não é, Zé Carlos? Mas nós vamos lá, vamos lá. Esse próprio companheiro, pode ser feito. Então, doutor, eu acho que tudo isso aí, a gente vê, isso aí eu vou passar para o doutor Elf, e o doutor Elf vai falar. Nós vamos fazer o seguinte, Zé Carlos, olha, primeiro que a luta, ainda de brejo dos crioulos, tudo está longa, né, eu e o Afonso já temos o quê, uns 12, 13 anos, nós acompanhando, né, e primeiro quando a gente marca audiência lá na cidade, acaba luz em tudo, né, a gente tem que falar com a plenária grande do Bogó, e gravar com a bateria da TV Acedo Leves, hoje a gente não consegue nem ter notas gráficas da audiência, né, mas de qualquer maneira nós vamos aprovar um requerimento aqui, em dezembro, a única data que a comissão tem disponível é entre 15 e 20 de dezembro, nós vamos ver uma data dessa para a comissão estar lá, vou combinar com a Afonso Henrique e também com a CEPIS em Brasília, para a gente estar lá presente, porque a luta ainda é muito grande, o território, nós estamos falando de algumas fazendas, isso representa uma parcela muito pequena, né, e é bom que se diga que a presidenta Dilma, e aí a gente quer deixar bem claro, só assinou o decreto, quando vocês foram para Brasília e ficaram correntados em frente ao Palácio do Planalto, porque senão, eu digo que a gente não teria decreto assinado não, e que em Minas não, tá, porque já são tantos anos de luta e tantos anos de pressão, os interesses dos fazendeiros são grandes, e ali naquela região nós temos outro problema grave, que agora é com a reserva indígena, né, que em São João das Missões, que foi ampliada, depois das audiências todas da comissão, o aula antropológico, em três vezes o tamanho dela, em São João das Missões, que está vizinho de vocês ali, então, tivemos uma audiência recente, antes, claro, por causa dos dois conflitos, para o quilombola e a questão indígena, né, e a gente poderia, até no dia em que nós estivermos em São João da Ponte, marcarmos também para a questão indígena, para aí a gente pega e discute os dois grandes conflitos naquela região que a comissão tem acompanhado, mas a gente vai marcar e vamos lá, ok? Então, o que é isso? E a gente vê também a questão do ponto de vista legal, jurídico, dos companheiros que estão presos, né, naqueles outros inquéritos que tinha, em Varzelândia, né, você e São João da Ponte, a nossa aí, daquela vez, um delegado lá, com Afonso Henrique, com a Cepis, aquilo melhorou, né, parar aquelas intimidações da polícia, que eram casos mesmo, claramente, de intimidação. Isso é um inquérito de assassinato, a gente tem que esperar o desenvolvimento dele, né, eu até entendo que, diante da morosidade, diante de tanto sofrer, o pessoal fez justiça com as próprias mãos, mas é crime, né, então a gente quer só depois que o Elcio explica isso um pouquinho, que está acompanhando o caso, tá bom? Mas a gente vai tentar marcar agora, entre 15 e 20 de dezembro, é a única data livre da comissão, porque nós temos uma reunião praticamente quase todo dia, né, então eu vou tentar ver se a gente consegue marcar aí, tá bom? Então tá bom, tá bom. Eu vou divulgar. Eu sou o Pacheco, divulgar. Primeiro, saudar esse povo aí de Felisburgo, né, pela luta, pela sede e vontade de justiça, e empenhar aqui minha solidariedade em relação a essa morosidade que tramita esse processo há oito anos, onde tem o réu confesso do Adriano Chafi Cluete, que ele cometeu um massacre sabendo que ele tinha assinado um acordo na Vara Agrária na época, cedendo a terra para o acampamento do Sem Terra, e logo em seguida ele rompe com o próprio acordo que ele faz na Vara Agrária, deixando aquela terra que era supostamente devoluta, e hoje foi confirmada, naquela época havia as pesquisas, né, a respeito de se a terra teria devolutidade ou não, foi confirmada, os cartórios da região, as terras estavam registradas como devolutas, e logo em seguida, no dia 20 de novembro de 2004, no sábado, em torno de 11 horas da manhã, o bando do Chafi, por ordem dele e também por execução dele, assassina os cinco trabalhadores rurais. Nós estamos aqui, o número cinco é um número simbólico, e tem cinco bandos presos pela justiça internacional, pela justiça dos Estados Unidos, acusando de terrorismo, acusando de, então, um cerceamento de defesa, tem cinco trabalhadores assassinados, em Felizburgo, e tem cinco quilombolas presos lá em São João da Ponte. Discordo que, da fala do presidente do Val Anjo, que não foi feita justiça com as próprias mãos. A delegada Andréia Pockmann, de Januária, em setembro de 2011, a janeiro de 2011, fez um relatório, pediu busca e apreensão e prisão preventiva de cinco fazendeiros na região, e da milícia armada financiada por esses fazendeiros. Um deles, Raul Ardito Lerário, onde fez a ocupação dia 14 de setembro de 2012, e a comunidade quilombola, ela já estava sendo ameaçada, teve assassinatos, tentativa de assassinatos, o Edmilson de Lima Dutra, inclusive, eu quero encaminhar aqui, deputado, mandar um ofício dessa Comissão de Direitos Humanos, o Edmilson de Lima Dutra, ele tomou cinco facadas, é um quilombola, dois, ele está preso, ele precisa de uma cirurgia por causa das lesões das facadas, ele está ficando inchado dentro da cadeia, o delegado, já pedimos, a Comissão de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado, o Programa de Proteção de Defensores dos Direitos Humanos, a CPT, nós estivemos agora, eu tive, inclusive, só ele se suplicando ao delegado que encaminhasse o Edmilson de Lima Dutra, chamado de Coquinho na região, e o Joanês, para consulta médica, para exames, porque eles vão morrer dentro daquela cadeia, por infecção, porque o Edmilson tem problema cardíaco, tem problema de vesícula, o Coquinho, o Edmilson de Lima Dutra, ele tem as lesões da facada que ele tomou dessa pessoa que morreu, o Roberto Carlos Pereira, então, dia 14, na ocupação, para reivindicar a celeridade no processo de titulação do território, quilombola de Brasileiros dos Criolos, Houve um confronto, e já havia, e há versões na região, que a milícia armada estava à espera dessa turma que iria ocupar a fazenda de Raul Oratito Lerar, a fazenda de Nossa Senhora Padecida, e do confronto, saiu um tiro, foi disparado um tiro, que alvejou a vítima, Roberto Carlos Pereira, ele não é quilombola, ele é jagunço, inclusive, no pedido de prisão preventiva, que a doutora Andréia Pocchi, delegada de Januária, pediu a prisão preventiva desse jagunço, que hoje está morto, porque ele já cometeu o assassinato, ele já deu facada em outros quilombolas na região, ele tentou a contravida de Edmilson Limanduta, e na ocupação, à noite, estava tudo escuro, estava lá nos autos, no inquérito, quem quiser, é público, quem quiser apurar, pode ver, e saiu um disparo de arma de fogo, do qual alvejou esse jagunço que veio a falecer, veio a óbito. Então, o delegado de polícia, ele faz uma representação por pedido de prisão preventiva desses quilombolas, baseado em denúncias anônimas, eles nem sequer foram presos em flagrantes. E os quilombolas, na mesma época, que viram a vítima agonizando ali, chamaram o SAMU para dar atendimento ao médico deles. Então, não havia intenção de matar naquela hora. Se houver, há versões que outros jagunços também dispararam com outros quilombolas no acampamento, há versões que esse jagunço que faleceu poderia alvejar algum quilombola naquela área e, se quer, pode também haver aversão de legítima defesa, porque esse jagunço que faleceu, ele tem história de violência na forma familiar, ele tem história de homicídio contra os próprios quilombolas, tentativa de homicídio contra o Coquinho e o delegado representa por prisão preventiva, baseado em bilhetinho anônimo que chegou na delegacia de polícia. e o juiz e a promotora cumpram essa história. É verdade pela Constituição Federal as denúncias anônimas do que o anonimato tem que ser precedido de uma investigação vigorosa para apurar de fato se aquela denúncia anônima tem ou não fundamento. Então, fizeram seis bolestins de ocorrência na Polícia Militar. Nós vamos fazer o seguinte, o dia que a comissão estiver em São João da Ponte nós vamos lá visitar e ouvir os presos. Acho que a comissão vai na cadeia também ouvir os presos. Acho que é importante isso. Só encerrando o que é importante. E aí vão depoimentos dele lá na cadeia. Só encerrando, só encerrando. E houve o pedido de prisão preventiva para esses agustes e essa milícia amada e não foram denegadas todas as preventivas contra essa milícia. Agora, quando os quilombolas baseados em bilhetinhos anônimos e denúncias anônimas, os boletins de ocorrência, a pessoa que não se quis identificar falou que fulano e autora ciclano eram os autores do crime. Aí a promotora manda dar o parecer e o juiz julga pela prisão preventiva de nove quilombolas e encontra cinco presos. Então, é um problema dois pesos e duas medidas nessa justiça brasileira, nessa justiça mineira. Obrigado. Eu quero dizer a Ana Maria dos Anjos da Vára da Ana Maria. Eu estive lá com a Ana Maria no ano passado nas missões da Rua Maria e eu quero dizer para todos que só sabem o que é dor quem tem a marca da exclusão. E todas essas palavras não provocam em nós esse sentimento de luta pelo povo. E a música tem este dom de reproduzir em nós esse sentimento. e tem um refrão da música O Canto das Três Raças que é para ficar bem marcado no nosso coração e na nossa mente. Ele diz assim E ecoa a noite e dia ensurdecedor Ai, mas que agonia o canto do trabalhador Este canto que devia ser um canto de alegria Sou apenas como solução de dor O meu abraço a todo povo O Canto das Três Raças O Canto das Três Raças aqui na Assembleia Sabedores dessa audiência pública E também vendo a luta de irregularidade de massacre que vem sofrendo os trabalhadores da saúde que tem uma responsabilidade de cuidar da vida Vida é essa que nós estamos assistindo as milícias as milícias que vem tirando dos trabalhadores do campo A responsabilidade da gente fazer uma discussão de forma conjunta A nossa expectativa que no dia 17 de janeiro haja de fato a punição e a responsabilização daqueles que vem ainda descumprindo a Constituição brasileira E eu não poderia Duval deixar também de fazer uma cobrança e estar aqui dizendo que uma série de denúncias que nós fizemos com a greve que nós fizemos ao longo desse ano o corte que houveram as pessoas que estão sendo assediadas pelo governo do Estado através dos seus representantes dos diferentes hospitais